Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, obrigado pela parceria. Olha só, 10h49, quero mandar um abraço para o meu amigo Tiago Modesto, que está me assistindo, varão de Deus, o homem é bom, hein? Olha só, deixa eu contar uma situação para você. Baixinho, a gente falou ainda agora de uma mulher que roubou para presentear o namorado dela, o crush. Crush, porque hoje em dia não tem namorado, não tem ficante, tem crush. Não sei de onde tirar isso aí. E olha só, tem também uma situação, um pai de um ladrão parabenizou a polícia militar pelo quê? Por ter prendido o próprio filho. Para você ver essa situação, né? Quem vai contar essa história aí é o Wanderlei Modesto, o homem do sapato... Quem vai contar essa história aí é o homem de sapatozuma dele Modesto. O caso foi registrado aqui no primeiro distrito integrado de polícia, mas quem conduziu essa operação foi o subtenente G. Santos, que livrou o Rodrigo Braga Pires, de 20 anos de idade, da morte. Presta atenção nessa história, nesse serviço. Diz ele que ele estava sendo ameaçado para virar ladrão. Que história é essa, rapaz? Que confusão é essa? Não, porque estavam me ameaçando que se eu não fosse ele e outro a pé na pátria. Chegaram no mercadinho Felipe, ali na rua Marquês da Silveira, no bairro de Petrópolis, e anunciaram o assalto. Levaram 165 cruzeiros, 165 reais. Só que a população pegou o Felipe e ele foi contemplado, aliás, pegou o Rodrigo, e ele foi contemplado com um samba de pau. Ele ficou mais quebrado do que arroz de terceira. Se não fosse a chegada da polícia, dos homens da polícia, ele teria ido para aquele município? Não, teria ido a óbito, teria morrido, teria passado o sal nele. Mas, tenente, subtenente, essa situação dele estar sendo pressionado para virar ladrão, isso aí é balera, a gente sabe disso. Como foi que a polícia chegou lá e encontrou o cidadão que está sendo flagranteado? Nós recebemos uma solicitação via 190, né, o CIOPS, informando que tinha um cidadão que tinha sido detido pela população ali na rua Marquês da Silveira, no bairro de Petrópolis, onde o mesmo tinha sido feito um roubo no Mercadinho Felipe, nas proximidades, e a população estava dando um tratozinho diferenciado. Então, deslocamos até o local onde foi identificado o mesmo. Com o mesmo também foi identificado o valor referente ao roubo de R$ 165,00. O segundo melhante conseguiu fugir. Mediante isso, foi feita a detenção do mesmo, conduzido ali até o SPA da Zona Sul, a fim de procedimentos médicos, e posteriormente deslocar aqui até o primeiro jipe, a qual o mesmo está sendo flagranteado por roubo. É o filho dele, o Rodrigo? Você é o pai do Rodrigo, é? É, meu filho. Seu filho? É. Como é seu nome? Olha, é o seguinte, eu moro a filho da Raiz. Como é seu nome? Meu nome é João Braga Pia da Silva. Quantos anos o senhor tem, senhor? Eu tenho 64 anos. Seu João, presta atenção, o senhor criou o filho para ser bandido? Não, senhor. Não, né? Eu sei que o senhor é um homem direito. Olha, eu sou um cara trabalhador, eu trabalho até de domingo com um carro na rua, eu trabalho longe. Deixa bem, eu nunca mexi no cidadão para ir de força. Eu sou cearense, eu sou filho desse tamanhinho, eu cheguei aí, eu estou aqui no Brasil, aqui no capital de Mara, todo mundo me conhece, até a polícia própria me conhece. Tá certo. Eu canso de dizer, meu filho, seja homem, o que é que ele fez daí? Dou conselho todo, santo, o dia, filho. Vizinho, eu vou falar, eu nunca perguntei de ninguém, colega. Agora me diz uma coisa, a polícia fez certo? Ah, foi. A população fez certo? Isso é para aprender. A população fez certo? Foi, foi, para aprender, para aprender. Que eu dei conselho, Rodrigo. Está acontecendo, nós gente, todo santo dia aqui no 40, todo dia morre, gente. Gente, aqui é o pai do Rodrigo, que está revoltado com a situação, o filho, que é ser ladrão. Mas foi reprovado, foi contemplado agora, com samba de pau e com a cadeia. As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, homem dos sapatos azuis, dando um abraço desse homem aqui, que é batalhador, o único mal que ele faz é comer buchada de bode. Para o programa, na mira. Olha o tiro. Bem! Obrigado aí, Wanderlei Modesto. Que situação, minha gente. É desse jeito, meu povo. Se os pais começarem a fazer esse tipo de coisa, com certeza alguma coisa vai começar a ser mudada aqui em Manaus e no Amazonas como um todo. Né? Está certo? O camarada foi roubar, pegou primeiro um samba, né? Um samba de porrada da população, e depois ainda foi contemplado com o pai dizendo assim, ó, tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso mesmo. Acabou que não quer trabalhar, que quer ficar na vagabundagem, né? Não vai ficar às custas do pai. Que batalha. Como ele disse bem aí, capinou tudo quanto foi terreno já aqui em Manaus. Trabalhou feito, condenado. Nunca precisou roubar para colocar dinheiro dentro de casa. Né? Aí o camarada vem e faz esse tipo de coisa. É desse jeito. Parabéns para a polícia. Realmente existem policiais que trabalham sério e é esses que nós vamos valorizar aqui no programa Namira. Está certo? E olha só, meu povo, as forças de segurança do Amazonas conseguiram apreender o maior volume de armas dos últimos anos nos primeiros seis meses de trabalho da nova administração. A última apreensão havia sido, a última grande apreensão havia sido no ano de 2014. Acompanhe aqui comigo na reportagem e na tela do Namira. 1.175 armas foram apreendidas neste primeiro semestre pela polícia do Amazonas. As apreensões cresceram 12% em comparação com o ano passado. A forte atuação de facções criminosas que disputam território no Estado aumenta a concentração de material bélico na região. As polícias, tanto a civil quanto a militar, principalmente a polícia militar que está nas ruas diariamente, ela aumentou a sua capacidade de operação, está fazendo mais revistas nos veículos, nas pessoas, e realmente está trazendo esse resultado. A ROCAMPUS, para você ter uma ideia, é a segunda tropa de forças especiais do Brasil a mais apreender armas. A retirada de armas das mãos dos criminosos é revertida na redução de crimes violentos, como homicídios, latrocínios e roubos. Grande parte das apreensões é realizada pela polícia militar. Até o mês de julho nós conseguimos fazer a apreensão de 317 armas de fogo. E a nossa contabilidade estatística até o dia de hoje, nós estamos com a marca de 353 armas de fogo apreendidas. Para nós, enquanto batalhão, é uma marca histórica, é uma marca recorde de apreensões. O comandante também explica o que tem ajudado nessas apreensões. Isso se dá graças à participação efetiva da população amazonense. Porque o nosso batalhão, ele atende não somente a cidade de Manaus, mas ele atende todo o estado do Amazonas. Então, a população tem entendido que ela é o agente principal, um agente de transformação na área de segurança, onde ela mora, onde ela estuda, onde ela trabalha. Enfim, a população tem confiado no trabalho da polícia militar, tem confiado nas ações da ROCAM, e isso tem trazido grandes frutos para a nossa sociedade. Nos últimos dias, as polícias ganharam um bom reforço no armamento para combater o crime organizado. A ordem é intensificar ainda mais o trabalho de apreensões. E vamos intensificar as operações na capital. Durante todo esse governo, será assim, a polícia na rua fazendo operações, retirando do ser da comunidade esses marginais. Que coisa importante, importantíssimo esse tipo de trabalho. E olha só, minha gente, eu fiquei devendo ontem os melhores momentos do programa de sexta-feira, que nós tivemos nas ruas acompanhando o dia a dia dos policiais da... Na verdade, foi o policial da Força Tática. Isso mesmo, os policiais da Força Tática. Coloca aqui para mim, chefe. 208, apoio do policiamento com brevidade. Foi muito agrado aí ao policiamento metropolitano também. um efetivo aí de quase 119 policiais que atuam em toda Manaus. A gente estivemos lá desde as 7 horas da manhã acompanhando todo o treinamento que eles fazem, né? Todo batalhão que sai para ir às ruas de Manaus, toda vez tem que fazer todo o trabalho ali. E eu estava escolhendo para o que você está percebendo aí. Olha aí, minha gente, é um trabalho suado, árduo, muitas vezes desvalorizado pela população, né? Diga-se de passagem. Esse daí é o nosso querido comandante Jones aqui do GCB lá. Olha aí, minha gente. Policiais realmente, né, preparados para fazer e exercer ali a sua função contra a sociedade. Acompanhamos diversas ocorrências aí. Tivemos próximo a comunidade ali, próximo ao São Jorge, o bairro de São Jorge. Acompanhar a caminhada aqui dos policiais. Tudo foi denúncia, meu povo. Tudo foi denúncia. Vem tirando a paz de muita gente. Olha aí, os policiais já localizaram aqui, né? A pessoa que foi denunciada. Luiz está tentando acompanhar aqui. É, minha gente, o equipamento é pesado. É, Luiz está fazendo o possível aqui para gerar as imagens para você que está em casa em tempo real, minha gente. É ao vivo, diretamente na tela da Nova TV em Tempo, exclusivo, o programa da Mira acompanhando o dia a dia dos policiais da Força Tática. É um trabalho que a gente mostra, né? Para a população ter acesso. Isso, minha gente, foi denúncia no WhatsApp. Nós estamos nos deslocando para outro local. Quando você realmente expõe os problemas que acontecem na rua da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, os policiais estão nas ruas, né? Aí nós estamos mostrando para você novamente o disco de denúncia da Força Tática para que você possa ter acesso e realmente confiar no trabalho da polícia. Confiar no trabalho da polícia, ter um trabalho sério, de policiais sérios, ainda que estejam dentro da corporação policiais que não fazem da maneira que tem que ser certa, né? O trabalho, ainda existem policiais sérios nas nossas instituições e que realmente zelam pela paz na sociedade, pela paz em Manaus, pela paz no Amazonas. Tudo isso a gente está mostrando para quê? Para que você possa ter acesso, né? Para ver realmente como é que é feito o trabalho da polícia, que exige muito de cada um dos seus policiais, de cada um do pessoal, do seu efetivo, realmente, né? Isso aí foi um trabalho que a gente fez sexta-feira, o programa foi na rua e nós vamos continuar fazendo isso, vamos continuar nas ruas realmente para mostrar a realidade do povo amazonense, tá certo? Volta aqui para mim, traz para mim aqui, É dessa maneira que a gente encerra o programa desta terça-feira, quero agradecer a sua audiência, você que me assistiu pelo canal 10.1, você que me assistiu pelo Facebook, muito obrigado, meu povo, por mais um dia de trabalho, obrigado por me acompanhar das 10 às 11, fica tranquilo, vou passar nada de errado, me ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira, agora eu quero chamar ela, que ontem ela pensa que eu não vi os stories dela, ontem ela ficou só escolhendo o sapato ontem, isso é coisa boa, trazer um para um amigo dela, trazer um para um amigo dela, nossa, gostou? Gostei, ficou lindo, esse que está no seu pé está muito bonito, eu gosto, seu gosto é muito bom, mostra para ele aqui o sapato, você tem que levar a tua esposa lá para comprar, Luiz, mas eu vou ter desconto? Vai, a gente garante o descontinho para você, olha só isso, se eu tiver desconto eu vou, ela está olhando, ela está vendo o programa, está aí meu amor, se tiver desconto a gente vai lá, mentira. Está vendo né amor, é o amor dele, está vendo? Todo mundo adorou, todo mundo aprovou esse sapato, a Dani está aqui dizendo que é para ela também, nem anda de sapato alto e quer, olha o gordo no sapato dos outros. Está certo minha amiga, tchau tchau. Um beijo Luiz.